Chegando o cara salvou, dali foi tudo direito, foi da garola pro gancho Caramba Tá muito acenado, velho, o cara, naquela partida eu lembro que o cara fez um ponto Põe só Ele piscou a lanterna Nossa, eu já achei um totem, rapidão, tô fazendo Aceso? Não, infelizmente não Muito raro começar a partida do lado de um totem aceso, eu gosto tanto Cara, é outro Deathslinger? É outro Deathslinger Deixa eu ver se tem arruinado, não, não tem arruinado Infelizmente Cara, agora que eu tô procurando o totem, eu sou muito cara de pau O killer tá atrás de outra pessoa fazendo chase, eu corro do lado dele, dane-se, eu vou embora Passo na frente dele, velho Tá comigo aqui Deitou o cara na minha frente O cara tá caindo na palha, eu vou dar um save nesse cara ainda Meu Deus, mano Os totem nesse mapa são quase invisível, mano, você tem que encostar no totem pra ver, é horrível Ó, não cai dois não Peraí que eu vou tentar derrubar o cara então, antes que ele derruba o C, peraí Vou tentar derrubar o cara, nossa, derrubar o cara é bom, hein Ai, pegou Gosta Ah, tentei Ó, já fiz três totem Nossa Tirou na cara dele? Oi Tirou na cara dele? Na cara dele Ele tirou em mim, errou, tirou porque deu um swing pro lado dele Aí, quer curar, quer curar, quer curar Por ele, por favor Ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá Ah, meu Deus, não vai dar tempo curar o C, acho Dá tempo que ele não viu nenhum Pô, tá todo mundo aqui, mano, que bosta Tem que pegar o cara lá, velho Porque o cara tá caindo na palha Aí, pra... Ah, não tem DS Zarpa, Zarpa, Zarpa Olha o cara vindo aí Acho que ele me viu Ele quer me pegar, velho Eu vou lá tirar o cara do gancho Pegou Vou tentar, né, mas ele tá aqui com a gente Ele pegou a L de dois quilos, só que ele errou o hit Como? É, eu tô gostando de saber Não, mano, para de tonelar o cara, mano Para de ser chato, velho Nossa, eu tô tonelando o cara, que cara chato Ele não bateu em mim, você acredita? Eu travei ele, ele não deu hit Ah, velho Que bosta é isso, velho Nossa, olha Eu vou abençoar um totem no saloon Aí vai ficar sobrando um totem em uma casinha Lá no canto do mapa Mano, eu achei um lugar, velho, que 4.4 não chega, velho Em você, você correr em círculo Ele tá aqui comigo Isso é muito bom Vou ajudar a menina a fazer o gerador aqui do saloon Tunei Quebrou a palha, tá muito pessoal comigo agora Nossa, eu falei do lado dele, ele não me viu Meu Deus Ah, eu não acredito Meu Deus do céu Olha que cara bobo, mano Olha o que ele tá fazendo aqui comigo Ah, que paio, mano Ah, então você tá uscendo na varanda? Eu fiquei ali, ele ficou mirando em mim na varanda Muito bobo Oh, Danilo Se você achar um loop de distância média E fica girando na parede, ele não consegue te pegar, viu Beleza, beleza Eu tô tirando encostadinho Eu não sei dar essa agarrada na parede Geralmente eu erro Agarradinha na parede? Olha ele ali, mano Olha ele ali, ó Ele tá naquele totem da forca Ele tá no totem no gerador da forca Tá com você de novo? De novo, eu tô muito assim Ó, eu vou tentar fazer aquele gerador do canto do mapa Tem um ali? Se é que ele não tá aqui também, né? Ah, ele tá com você aqui Tá comigo aqui ainda Vamos fazer esse gerador aqui do canto Caraca, mano, você tá ajudando o cara Esse cara, na hora que ele te pegar Ele vai encamperar tanto, mano Ah, flashbang Tá achando ele cego? Ele quebrou a flashbang Ih, eu tenho quebrar flashbang Nossa, mano O Spectre tá Infernizando o killer Ah, Elodie tá num gerador Eu tô no outro Pelo que eu entendi Já passei da metade Oh, meu Deus do céu Pegou Beleza, ela terminou o dela Daqui a pouco eu termino o meu Ó, vai ter um aqui no fundo Um da forca Eu acho que um do outro lado da fase Não vai ser um 3G muito bom pra ele, não Gastei a cheque, viu? Beleza, beleza É porque eles estavam atrás de mim Eu tive que gastar Você tá lupando Faz duas horas Pode gastar o que você quiser, cara Eu vou dar um olhado no cara No mato alto, velho Tá vendo? Eu duvido Nossa, Elodie vai fazendo o outro gerador Já não tem mais como que esse cara fazer nada Ah, meu Deus do céu Ah, não Não cai Esse aqui tinha que me remendar, velho Ele quase que foi reto Ai, droga Se ele tivesse tirado o hit Em mim, teria sido melhor, velho Nossa, ele Nossa, ele só me dá uma fake camp Tá mesmo? Ah, mano Isso daí é o que ele ia fazer Isso aí eu tava imaginando que ia rolar Tô indo aí, tô indo aí Ele tá dando volta ou ele tá paradão? Tá paradão, batendo em mim E dando sozinho Eu não sei o que a cabecinha Tá cabreiro, cara? Por que é cabreiro, não? Tá, cara Vou dar uma voadora mesmo Tá batendo em mim, ó Eu levei o outro cara Eu levei alguém Ah, e se ele tiver no edge, acabou Eu já tô dando a cash Se ele dá a cash, cuidado Cash não Eu ainda tô muito de sono, velho Me ferrei aqui Mano, ele vai querer você Ele não quer mais nada, mano Ele quer só você agora Nossa, onde que tá o portão? Tá pra... É, um tá aí, o outro tá onde? Eu não quero saber Ele tá atrás dela ali? Não, tá do meu lado aqui Ele não quis pegar? Eu acho que ele tá esperando o DS Ah, tá Falta muito pra acabar o DS? Tá na... Faltou num quarto Pra acabar o DS Eu tô indo com o pallet Ele sabe... Ele sabe... Pegou Eu sei o DS ainda Ah, melhor Será que a menina não tá abrindo o portão? Eu tô rampada ainda A menina tá abrindo o portão Portão do final da rua Portão do final da rua Eu consigo tancar Eu acho Vai lá, abriu o portão pra ele, menina Abriu o portão pra ele, menina Dançando lambada ainda Não, não 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 Que medo, mano Que medo, mano Que medo Que medo Eu nem vi o cara de Xbox One, não Deixa eu ver toda a sua live É do PC? Deixa eu ver Não, não é do PC, não Deixa eu ver o nome dele rapidinho aí É Fokker Hugo Fokker Underline Hugo Nossa, esse final foi zoado Nossa, mano, você lupou demais o cara Que que é isso? Jesus Foi que eu fui dirigindo uma palha de muito tempo Aí ele tomou de novo Aí ele ficou com a palha de quebrou Eu fui lá Como se não quisesse nada Pra quem é flashback na frente Só que ele pegou de quebrar e cegou Nossa, mano Você tiltou o cara O cara fazendo cinzinho Não, você vai ficar Você vai morrer Não morreu Eu tirou antes de fazer nenhum Todos os gens, né Aí eu fui lá Nossa, mano Esse cara devia estar muito confiante, mano Porque ele matou uma pessoa Com 4 gen em up, mano Aí ele falou Nossa, essa partida vai ser fácil Eu fui lá Eu fui lá Eu fui lá